É sério? Eu queria muito fazer uma coisa dessas. Aliás, Luffy, me conta uma coisa que eu fiquei curioso. Por que você está viajando, hein? É porque eu vou ser o rei dos piratas! A CIDADE NO BRASIL Mas, se você está aqui, eu não tenho certeza de que você está. Eu não tenho mais importância para você. Você está no rei dos piratas, meu irmão. Togging, você está no rei. Eu estou bem. O que é isso? Não é que você queira! Você está sendo o rei! Agora somos todos criminosos procurados! Queria ser melhor e feliz, rapaz! O rei é o rei! A única coisa que você tem que se enfrentar... Você está sendo o rei, rapaz! O rei é o rei! Você pode ser o rei que eles têm? Você está dizendo que eles têm? O rei é o rei! 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 Eu sou a rei! O rei é o rei! Você não perdeu! Você é um homem que se torna o homem! Você não perdeu! Não... 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 A CIDADE NO BRASIL